Olá pessoal, então tô aqui consegui vir pela tia antes de terminar as férias e vim dar uma olhada nas minhas plantas ainda consegui pegar um pouquinho da florada da estanhope, olha como que tá bonita e a dourada também aqui ó continua bonita vou dar um close pra vocês observando como é que estão as plantas olha só que maravilha já não tá com aquele vício assim dá pra ver que já desidratou um pouco mas é muito bonito deixa eu dar um close aqui tem uma outra assim lá por lá em cima que floresceu também da mesma cor só que ela já perdeu a florada e aqui é o dourado, olha como essa planta dura bastante ela pegou um pouco de humildade no ladinho mas tá bonita essa outra híbrida aqui tá também olha só pessoal aqui tem bastante coisa pra trocar essa outra é uma híbrida bonitinha não tem identificação dela ali vai gostar bonita daí fiz algumas comprinhas lá em curitiba essa dourigan aqui opa a identificação dela ali lindas as plantas aqui eu vi ó elas grandes olha só aqui eu resolvi comprar uma mudinha que é bem mais em conta essa daqui essa daqui uma gutata que agora tem que ser a gutata mesmo e essa última dourigan aqui vamos lá ver e aí opa então mais uma vez daqui agora vamos dar uma olhada lá em cima como é que tá só cheguei e dei uma olhadinha rápida e não vi o restante ó ó essa aqui caiu é uma uma valquiriana caiu quebrou o vaso a gente olha essa madeira que tá aqui ó essa aqui eu achei não sei o que que é eu vou fazer alguns vasos daqui vamos dar uma olhada aqui do lado como é que tá tudo isso daqui se tem alguma flor nova raízes raízes da valquiriana que lindo aqui ó aqui é essa esta nota aqui que eu perdi a floração pena né essa aqui que eu trouxe do grande do sul tá bonita tá vingando bem aí Raízes, olha isso daqui que lindo, essa madeira é pinheiro, tem que ver que elas estão gostando Aqui essa raiz, lá no meio, tem que ver que a tela tá um pouco suja, eu tenho que limpar depois, é naquele dormento que eu comprei do trilho de trem lá Então, de modo geral tá tudo tranquilo, vamos ver pra cá Olha só que lindas, os miltonios Lindos né, vem bastante, tá carregado, o pezinho aqui tá naquele pezinho de ventilador, bem bonito Essa aqui eu achei que ia tá florindo, não tá, soltando haste E pra cá, o que temos aqui? Hastes Tem um cheirinho tão bom aqui, mas nenhuma novidade, nenhuma flor, nada Olha que bonitinho esse vasinho que ficou meio um botãozinho ali Hummm, de fernada A raiz Olha só que lindo, o dormento deu certo, elas gostaram Gente, então é isto Rosas aqui na parede Estão todas bonitinhas Então pessoal, então cheguei agora, dei uma olhada geral Daí eu vou ver se tem mais alguma coisa aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, qualquer coisa dá um like, qualquer coisa não, dê um like lá embaixo, tá bom? Então, aparece um ícone aqui do lado, qualquer coisa aparece eu sem camisa, você clica ali e vai conhecer mais o canal, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau